Salve rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui, uma ideia muito mais voltada a reflexões, né? Vocês sabem que eu gosto de ter esses momentos de reflexões, vocês sabem que eu gosto de ter esses momentos de alguns pensamentos mais profundos e esse pensamento eu acho que vai ser legal dividir com vocês porque cada vez mais que eu vejo grupo de membros do canal, cada vez mais que eu entro nas redes sociais do canal eu leio frases como, ah, o Atlético tem que estar no G4, G4 obrigação do Atlético, o Atlético teria que estar nas quartas de final da Libertadores e eu acho isso muito poder, sabe? Eu acho legal reconhecer a potência do clube, acho legal reconhecer e ser exigente com o clube mesmo ter essa mentalidade vencedora como um todo, mas me incomoda um pouco quando a gente começa a falar de obrigação porque, no final das contas, se a gente for se apegar a esse discurso de G4 obrigação, sei lá o que é obrigação nesse campeonato brasileiro a gente vai ter pelo menos 10 clubes falando que o G4 é obrigação Botafogo fala que G4 é obrigação, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Atlético, porra, Atlético Mineiro, São Paulo, Inter Bragantino, então assim, se 10 consideram obrigação e só tem 4 vagas é porque tem alguém ali que está entregando mais do que era o indicado e eu acho que o Atlético é um desses times e tem alguém ali que também está super valorizando quanto o time ele pode entregar e o meu debate vai muito para esse lado será que a gente não está super valorizando o Atlético de 2023? se apegando no Atlético das últimas temporadas, nos resultados das últimas temporadas onde eu já acho que o Atlético entregou mais do que indicava? porque assim, vamos pensar comigo, quem tem mais condição de chegar no G4? como o campeonato está Atlético ou Grêmio? eu considero o Atlético mas se tu para para pensar, qual folha salarial é maior? Atlético ou Grêmio? Grêmio qual folha salarial é maior? Atlético ou Bragantino? Bragantino qual folha salarial é maior? Atlético ou São Paulo? São Paulo qual folha salarial é maior? Atlético ou Fortaleza? Fortaleza qual folha salarial é maior? Atlético ou sei lá, quem está mais nessa disputa? Fluminense Fluminense então assim admitir que o Atlético tem obrigação de coisas grandes na temporada é admitir que você, de certa forma, confia no processo do clube que você acredita no processo do clube que você acredita que o clube, mesmo com menos em relação às outras equipes o Atlético tem o melhor custo-benefício do Brasil porque é o Atlético que consegue brigar com menos por coisas gigantes e o fato do Atlético ter menos ou investir menos às vezes me faz pensar até quando a gente pode cobrar desse Atlético? o que a gente pode cobrar desse Atlético? será que a gente deve cobrar desse Atlético ser um time de G4 com a 13ª, 12ª maior folha do futebol brasileiro? será que a gente tem que cobrar desse Atlético um título de Libertadores sendo uma folha salarial menor que Fortaleza, menor que Bahia? eu fico entrando nessa brisa porque assim, o Botafogo, que muita gente bota como underdog brigando pelo título tem uma folha salarial 4 vezes maior que o do Atlético o Botafogo tem condição de pagar 1 milhão pra jogador de peso o Atlético não tem ou o Atlético não tá disposto então assim, até onde vai o nosso direito de cobrar o clube? até onde vai o nosso direito de traçar objetivos como obrigação? e eu não tô falando que a gente tem que se contentar com pouco repito eu acho que o fato da torcida do Atlético não se contentar com pouco é absurdo eu acho que o fato da torcida do Atlético não se contentar com pouco talvez seja uma das coisas mais legais do clube porque o Atlético sempre foi um clube que não se contentou com pouco então, assim, essa mentalidade ela sai da diretoria, querendo ou não e passa pros torcedores e passa pros jogadores mas eu fico pensando pô, o Atlético a 6 jogos invicto no campeonato mais difícil dos últimos tempos o Atlético saindo da 11ª colocação pra 6ª o Atlético começando a um novo modelo de jogo o Atlético jogando melhor será que é pra gente tá nesse clima de terra arrasada de tá tudo errado? sabe? eu fico pensando nisso e eu fico pensando nisso e eu fico pensando como o Atlético ele conseguiu montar um grande time com menos, né? óbvio que agora a gente se incomoda com vários jogadores fodas saindo, né? pô, da temporada passada pra essa temporada beleza, que a gente teve a chegada de Zappelha a gente teve a chegada de Esquivel a gente teve a chegada de Kaká a gente teve a chegada de Vidal não, pô, a gente perde Terence a gente perde Abner a gente perde Kelvin a gente perde Vitinho a gente perde Matheus Fernandes a gente perde Orelha a gente perde vários ali que poderiam nem ser os melhores do mundo mas davam um peso legal pro elenco davam um peso de consistência pro elenco do Atlético hoje eu já falei eu acho que o Atlético tem cerca de 20 jogadores 22 jogadores que conseguem ser jogadores bons, assim jogadores bem legais de nível, assim competitivos a gente já fez essa lista algumas vezes em live, né? mas tem clubes que tem mais tem clubes que tem mais Flamengo tem mais, Palmeiras não sei nem o Palmeiras porque eu acho que no final das contas o Palmeiras é um grande exemplo pro Atlético, sabe? só que o que o Palmeiras tem que o Atlético não tem? muitas coisas mas, assim qual é o grande mérito do Palmeiras em relação ao Atlético? que eu acho que o Atlético deveria se esperar o longo prazo do trabalho de um treinador porque o Palmeiras, há pouco tempo ele veio até de um momento de crise se afastando da liderança do Campeonato Brasileiro tendo atuações bem ruins sendo eliminado da Copa do Brasil mas o que o Palmeiras ele não deixou de ser? o Palmeiras não deixou de ser um time o Palmeiras não deixou de ter assim uma uma cara de de equipe por quê? porque tem planejamento o planejamento do Atlético a gente não sabe por quem foi feito e provavelmente quem fez não tá mais no clube o planejamento do Palmeiras provavelmente foi feito pela Bel Ferreira pelo João Martins pela comissão técnica que tá ali trabalhando porque ele teve longo prazo então assim hoje eu acho que o que separa o Atlético e o Palmeiras por exemplo é longo prazo eu não vejo o time do Palmeiras muito melhor que o do Atlético só que existe um trabalho os jogadores são potencializados a equipe é diferente sabe? como um todo a equipe é diferente como um todo então eu fico pensando será que o Atlético eu acho que o Atlético estaria pronto pra ganhar Libertadores tá? se a gente passa do Bolívar e dá uma engrenada na competição eu não acharia impossível o Atlético ganhar Libertadores só que existe o estar preparado com chegou o nosso ano e eu não sei se chegou o nosso ano sabe? eu acho que vários torcedores estavam com essa sensação de chegou o nosso ano talvez essa cobrança a gente pode falar que o Atlético ele foi um pouco refém do próprio sucesso eu acho que não chegou o nosso ano acho que ainda não chegou ainda talvez seja com o SAF? talvez talvez seja com o maior investimento? talvez eu acho que essa questão do teto salarial tanto pra jogador quanto pra treinador do Atlético é um impeditivo pro time dar um salto grande mas ao mesmo tempo eu acho que a torcida ela reconhece sabendo que mesmo nesse método o time tem grandes obrigações então eu quero ver esse método Atlético se consolidar mais eu quero ver esse método Atlético crescer mais mas ao mesmo tempo que eu falo isso tudo eu acho que o método Atlético ele precisa de uma adição de grana que venha dos coreófitos do clube de anos de superávit ou que venha também da SAF pode vir da SAF eu não vejo um problema disso mas enfim são algumas reflexões cara afinal das contas depois disso tudo que eu falei você acha que o G4 é obrigação? você acha que é realmente o Atlético o campeão da Libertadores? minha impressão é o G4 ele pode ser obrigação porque o Atlético ele conseguiu superar as expectativas mas é muito mais a partir do mérito do Atlético do que o demérito porque quando a gente fala ah o G4 é obrigação é porque o time falhou o time até falhou na Libertadores mas a gente não pode criar uma mega pressão uma mega responsabilidade num campeonato que a gente é 12ª maior pulha e isso faz diferença isso reflete no elenco tá pessoal? enfim reflexões é bom ter esse papo aqui pra refletir nem sempre chegar com afirmações eu tenho até uma tatuagem que fala sobre isso né mais perguntas menos certezas eu não tenho nada a ver com certezas quando a gente reflete eu acho que a gente abrange mais um pouquinho nossos pensamentos tamo junto a nós tchau 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 valeu